Galera, antes de começar com esse vídeo, eu necessito falar uma coisa sobre Dragon Ball Hakai com vocês. Pra quem já acompanha o meu canal, sabe que o foco principal do canal não é falar de Dragon Ball Z, não é falar de Dragon Ball Super e muito menos daquela merda que é Dragon Ball Heroes. Já faz um bom tempo que o foco do canal é a minha série chamada Dragon Ball Hakai, uma história paralela do universo de Dragon Ball criada por mim e a equipe do canal Hakai. Até o momento, a série tem 32 episódios animados e, cara, era pra ter muito mais. Porém, pra fazer um episódio, leva bastante tempo, é muito trabalho e tá demorando um, dois meses pra história avançar um pouquinho. Então, pra isso não acontecer, a gente está desenvolvendo o mangá de Dragon Ball Hakai, aonde vai ser uma história muito melhor desenvolvida, com coisas inéditas, novos personagens, no... Isso tudo tá no trailer que eu lancei mais cedo. Mas, enfim, vocês me perguntaram muito no trailer que eu postei mais cedo aqui no canal, aonde vocês vão poder assistir, aonde vocês vão poder comprar, como vocês vão conseguir ler a história e o primeiro capítulo de Dragon Ball Hakai. Galera, pra tudo isso acontecer e vocês conseguirem ler o primeiro capítulo de Dragon Ball Hakai, primeiro, eu quero pedir uma ajuda a vocês. Eu preciso saber se vocês realmente estão motivados com esse projeto que é o Dragon Ball Hakai. Eu não vou pedir dinheiro, eu não vou pedir pra vocês vencerem o torneio do poder, eu só vou pedir uma única coisa. Cara, muitos de vocês não sabem, mas eu tenho um outro canal com a minha namorada, que também tem como foco principal, como conteúdo principal, os animes. O canal se chama Brenda Mizuki, e esse canal atualmente tem 13 mil inscritos. Cara, se esse canal bater 20 mil inscritos, eu lanço o primeiro capítulo pra vocês. Então, clica no card que tá aparecendo aí na tela, ou vai aqui na descrição ou nos comentários fixados e vai lá e se inscreve, cara. Vamos bater essa meta o mais rápido possível. Chegando a 20 mil inscritos, eu vou jogar na mesa o link pra você ler o primeiro capítulo de Dragon Ball Hakai. Então, vai lá, já clica no link aí, se inscreve lá e assiste esse outro canal que tá realmente muito foda, que eu tô fazendo com a minha namorada. Então, vai lá e ajuda a gente a bater 20 mil inscritos. O link tá na tela, na descrição e nos comentários. É 3 segundos, cara. 3 segundos, clica no inscrever-se e você vai ter acesso ao capítulo de Dragon Ball Hakai na sua mão aí, rapaz. Então, vai lá, vai lá. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Esqueci. Que droga. Então, meu namorado me pôs pra colocar... Meu namorado me pôs. Não, só mais de novo. Não, só mais de novo. Não, só mais de novo, só mais de novo. Eu tô assim, graças a Deus. Fala, Kaixins. Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Gustavo. Superar os próprios limites sempre foi a especialidade do Goku. A sua trajetória tá repleta de momentos assim. E foi dessa forma que o protagonista se tornou cada vez mais forte. Indo de um garoto que mal conseguia empurrar um carro com um Kamehameha pra um Deus que poderia até mesmo destruir o universo inteiro com todo o seu poder. Nesse vídeo, eu vou falar pra vocês sobre a possibilidade de o Goku se tornar o deus da destruição mais poderoso da sua geração. Mantenham-se conectados no canal e vamos ao vídeo. Você pode tá se perguntando agora, por que ele falou que o Goku é um deus? Como assim vai se tornar o deus da destruição mais forte desde quando o Goku é um deus da destruição? Galera, fique sabendo que aqui eu tô falando de Dragon Ball Hakai. Que pra quem não conhece, é uma história onde o Goku acabou se tornando um Hakai Shin. E cara, vocês já imaginaram uma coisa assim, mano? É muito louco. Querem saber como funciona isso? Como é isso? Então, vão aqui na descrição que vai ter um link levando vocês pra uma playlist com todos os episódios dessa série. Agora, bora logo pro tema do vídeo. O Goku sempre foi um verdadeiro gênio nas artes marciais, né cara? E sempre teve uma capacidade de evolução monstra. Absolutamente insana. Lá em Dragon Ball Class, quando tudo começou, o Goku já era um garotinho muito forte. E mesmo sendo uma criança, já foi capaz de se tornar o homem mais forte entre os terráqueos ali. O cara superou verdadeiros mestres de artes marciais. Inclusive, superou o mestre Kami, que era um lutador centenário e aclamado como deus das artes marciais. Saindo da adolescência, o Goku superou o próprio deus da terra, o Kami-sama, que era bem forte pra época. Ele também superou o Piccolo e se tornou o homem mais forte do mundo com apenas 18 anos de idade. Em Dragon Ball Z, o Goku continuou sendo o homem mais forte da terra. Porém, ele acabou descobrindo que no universo tinha muitos e muitos guerreiros bem mais poderosos do que ele. Mas ao invés de baixar a cabeça e aceitar a sua inferioridade, o Goku continuou treinando e se tornando cada vez mais forte. Do início para o fim da saga Saiyajin, ele aumentou seu poder base em quase 20 vezes. Da sua ida para a sua chegada em Namekusei, aumentou seu poder em mais de 10 vezes. E durante a saga de Namekusei, aumentou sua força em muitas e muitas vezes. Pra vocês terem uma noção, cara, o Goku da luta contra o Hadith para o final da luta contra o Frieza, o Goku aumentou seu poder em mais de 300 mil vezes, cara. Isso é loucura, mano. E isso tudo aconteceu em mais ou menos um ano, galera. Em um ano, o cara ficou 300 mil vezes mais forte. Pode isso, mano. No final de Dragon Ball Z, o Goku já era um dos homens mais poderosos do universo. Ficando atrás apenas do Gohan. Mas como o Gohan deixou seus treinamentos de lado, o Goku iniciou Dragon Ball Super sendo considerado o homem mais forte do universo 7 inteiro, cara. Mas o Saiyajin logo descobriria que ele estava muito longe de ser o mais forte. E isso foi quando ele descobriu a existência do Bills, o deus da destruição e também do anjo Issa. O Goku não só descobriu que estava muito longe de ser o guerreiro mais forte do seu universo, como também descobriu que há todo um multiverso com muitos deuses e mortais pra lá de poderosas. No fim do torneio do poder, o Goku provou ser um dos mortais mais poderosos do multiverso, ou pelo menos dos 8 universos que participaram da competição ali. Talvez ele possa ser considerado até mais forte de todos os universos, cara, de todo o torneio do poder lá. Já que ele temporariamente superou o poder do Jiren com seu instinto superior completo. Mas, cara, pelo menos, pelo menos, o segundo mais forte sabemos que com certeza ele é. Só que mesmo sendo, no mínimo, o segundo mortal mais poderoso em 8 universos, o Goku ainda é inferior a muita gente. Acima dele estavam os Hakai Shins, os anjos, o sumo sacerdote e até o Zengou. Ou seja, ainda havia muitos a superar. Em Dragon Ball Hakai, o Goku acabou se tornando um deus da destruição. E quando alcançou a divindade, o Saiyajin ficou muito mais poderoso. Já que o seu corpo não tinha mais os limitadores da mortalidade. Pra vocês terem uma noção do quão forte ele ficou, somente em receber a divindade, ele já se tornou o quinto Hakai Shin mais poderoso de todos. Mas ainda há muitos seres mais poderosos que o nosso protagonista nos 12 universos. Entre eles estão os 4 outros Hakai Shins, os anjos e a suprema divindade Zengou. Só que acontece que o Goku não vai parar por aí não, galera. Há uma grande possibilidade de no final dessa saga que tá rolando agora em Dragon Ball Hakai, ele superar o nível de todos os Hakai Shins. Acontece que em Dragon Ball Hakai, os deuses da destruição tem algo chamado Energia da Destruição. Essa energia é quase um ser espiritual que vive nesses deuses. É uma energia viva. E acontece que pelo que foi dito na série, nenhum dos outros Hakai Shins dominam completamente a sua energia da destruição. Isso porque a relação deles com a entidade não é muito boa. Ou seja, o que os deuses vêm fazendo aparentemente é roubar a energia desses espíritos. E não de fato agindo em conjunto com eles. Só que o Goku nesse momento está em um treinamento mental que se ele tiver êxito, vai poder dominar plenamente a sua energia da destruição. E assim, ele vai se tornar imensamente mais poderoso. Se nesse momento ele já é o quinto deus da destruição mais poderoso, é muito provável que depois que ele terminar o seu treinamento, ele se torne o mais forte entre os deuses. Até porque o Goku já tem uma vantagem imensa que é dominar o instinto superior. E se ele somar isso com o pleno domínio do Hakai, ele vai ser imparável. Em outras palavras, se em Dragon Ball Clássico, o Goku se tornou o ser mais poderoso da Terra. E em Dragon Ball Z, ele se tornou praticamente o mais poderoso do Universo 7. E no final do anime de Dragon Ball Super, ele se tornou quase o mortal mais forte do multiverso. E em Dragon Ball Hakai, ele provavelmente vai se tornar o mais poderoso entre todos os deuses. Claro que depois que o Goku superar o nível dos Hakai Shins, ele ainda vai ter uma longa caminhada pela frente. E dessa vez a barreira a se ultrapassar, vai ser ainda mais casca grossa, que são os anjos, cara. Mas depois de tudo que o Goku já passou e todos que ele já superou, eu não duvido mais de nada. Mas ainda sabemos que a caminhada do nosso protagonista ainda é bem longa. Isso porque em Dragon Ball Hakai, nós descobrimos que não existe somente os 12 universos. E que na verdade, existem 7 grandes reinos. Sendo o multiverso do Zeno, apenas um desses reinos. Ou seja, mesmo que o Goku supere todos os deuses da destruição, todos os anjos e até mesmo o Daishinkan, e se torne o guerreiro mais poderoso dos 12 universos, ele ainda teria vários e vários guerreiros, deuses e mortais de outros 6 reinos pra superar. Mas e aí galera, será que o Goku vai mesmo conseguir se tornar o guerreiro mais poderoso de todos? Se sim, como ele faria isso? Seria apenas com treinamentos ou algo mais? Deixem aí nos comentários como o deus da destruição da raça Saiyajin poderia se tornar o ser mais forte de toda a existência. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal pra nos tornarmos 900 mil Hakai Shins. Então, até a próxima. Fui! Fui! Legenda Adriana Zanotto